E aí meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom meus amores, como vocês estão vendo aí no título Sim, bateu uma doideira em mim e eu vou cortar o meu cabelo em degradê Eu vi esse corte de uma menina aqui no canal, aqui no Youtube E eu me apaixonei, né? E faz tempo que eu queria cortar meu cabelo Mas eu tava com pena de cortar e com medo de cortar Porque ele já tá bem grande, olha Bem grande O meu cabelo já tá lavado e eu já deixei na hidratação pra tirar lá no salão Ele castiou, né? Porque eu tô aqui no trabalho e daqui do trabalho eu vou pro salão Não olhem pra essa sobrancelha porque já tá marcada, né? Meu dia pra fazer E talvez eu grava pra vocês, viu? Aí, gente, bateu uma doideira em mim Aí eu vou cortar meu cabelo em degradê Um corte bem bonito, eu gostei, viu? Ele é assim, hein? Ele é encamada, não sei muito não, né? Mas eu vou gravar tudo e um pra vocês E depois, quando eu cortar meu cabelo, eu vou pintar meu cabelo Vou sair do preto e vou pro castanho Vamos ver, né? Como eu vou ficar com o cabelo castanho Porque assim, gente, eu me combino mais com o preto, né? Que eu gosto de preto, meu cabelo preto Mas vamos fazer essa mudança, né? Tomara que fique lindo, tomara que combine 100% comigo Porque eu estou com medo, estou com nervosa Pedi muita opinião de muita gente Muita gente disse, não, cara, corta não Seu cabelo tá bonito, tá grande, sei o que você fez Mas eu amei esse corte e eu vou fazer Se não combinar comigo Vai ser um arrependimento radical, viu? Mas é assim mesmo A pessoa tem que ir Ir lá pra ver como vai ficar Se não ficar bom, o cabelo cresce, né? E é isso mesmo Bora lá fazer a besteira comigo, viu, gente? Então, gente, se você gostar do vídeo Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever aqui no canal E ativar o sininho pra não perder a notificação Também tô com a unha marcada Eu quero gravar pra vocês Vai ser minha primeira vez Fazer minha unha em fibra Eu já fiz gel, né? E minha unha ficou doente quando eu fiz Não sei se foi a pessoa que não soube fazer Ainda tava no começo Mas nunca mais Minha unha ficou normal Ela cresce e quebra, cresce e quebra Aí eu vou fazer unha em fibra Agora Pra não ficar com essa unha feia, né? No Natal e no Ano Novo Então, eu vou gravar tudo pra vocês E a sobrancelha também, viu? Não sei se o vídeo da sobrancelha vai ficar no mesmo daqui Ou se eu vou fazer em outro Porque a minha sobrancelha tá marcada dia 24 Então, eu tô gravando pra vocês dia 19 Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver... É, dia 19 Aí eu vou tá gravando tudo pra vocês, viu? Tomara que vocês gostem Se vocês não gostarem Deixe do mesmo jeito aí Curte, comente E se inscreve Pra me ajudar bastante E desculpa pelo sumiço, viu? Mas não me abandone Porque sempre vou tá aqui Fazendo vídeo pra vocês, viu? Meus amores Então, eu vou parar de falar E bora pro vídeo Bom, meus amores Cheguei em casa Olha como tá Nem o coque tá segurando mais É... Tô com um pouquinho de medo Agora eu vou pintar Eu ia esquecer até pra vocês mesmo Eu colocando aqui a tinta Vou pintar e depois finalizar Pra ver como vai ficar meu cabelo Tá muito curto, gente Muito curto mesmo Eu já tô meio assim já Vou aqui mostrar a tinta que eu vou usar Bom, gente A tinta eu vou usar essa daqui Castanho claro Minha primeira vez que eu vou usar essa marca Então, amarei que combine bastante comigo E eu tô um pouquinho nervosa, né? Por causa do corte Mas vamos lá, né? Foi esse corte que eu queria Então bora lá Bora seguir, né? Passo a passo Mas vamos lá, né? I'm not excited So uninspired On my way to play the bae while you're alone This girl's a wonder She loves me as she needs to know I love her I wonder if we'll make it through this summer Just wanna touch like back when we were younger Yeah Bom gente, apareci aqui né Não gravei muito lá pra vocês lá no salão Porque eu tava com vergonha Aí eu pintei um pouquinho aqui o cabelo Eu tô achando que não vai ficar tão escuro Vamos ver né Só foi uma caixinha daquela E eu rendi bastante Eu acho que não vai ficar tão escuro Vou deixar uns minutinhos aqui Depois eu lavo E venho finalizar junto com vocês Viu gente Bom meus amores, acabei de tomar um banho Lavei meu cabelo Eu não sei se era pra hidratar ou não Era só pra usar aquele chachezinho Mas eu usei os dois Eu já achei, deixei uns três minutinhos E a hidratação Agora eu vou finalizar com vocês Bom gente, eu percebi que eu acho que a pinta não pegou muito no meu cabelo Porque meu cabelo já é pretão né Aí eu coloquei uma caixinha daquela Acho que não pintou direito Mas tá bem, bem macio Olha o tamanho gente, o cabelo Olha pra isso gente Será que eu vou me acostumar Eu tenho que só aprender né Cuidar dele E deixar ele em degradê direito né Com volume e tudo Agora eu vou finalizar aqui com vocês Eu comprei esse creme Pra testar com vocês Porque a escala, o creme da escala Já deixou muita caspa no meu cabelo Aí comprei esse aqui pra testar E comprei né Um óleo Porque meu cabelo tá muito ressecado Esse aqui é o óleo de argã Aí eu vou colocar um pouquinho agora Eu coloquei na hidratação também Aí eu vou colocar um pouquinho E aí eu vou colocar um pouquinho Tchau, tchau. Bom, gente, eu jurava que tenha gravado aqui, né, um pouco do meu cabelo pra vocês, mas eu tinha esquecido. Eu fiz um vídeo pra postar no Instagram, postei aqui também pra vocês verem eu no salão, depois eu apareci com esse corte maravilhoso que eu estou apaixonada. Eu fiquei um pouquinho diferente, fiquei meio assim, né, um pouquinho estranha, mas eu amei esse corte. No vídeo da menina que eu vi tem um nome de degradê, mas aí o homem que cortou no cabelo disse, né, que era um V, sei lá, um negócio assim. Era pra aqui ficar um pouquinho maior, mas ele cortou muito aqui. E aqui tá certo, porque eu tô ficando aí. Aqui ficou lindo. Definiu bastante meus cachos. Olha pra aqui. E assim, né, eu estou apaixonada, estou me acostumando ainda. E assim, né, 2023, uma mulher nova. Então, gente, esse aqui foi o resultado. É a tinta. Não pegou no meu cabelo, não sei porquê. Eu não sei porque eu acho que... Pera aí. Bom, gente, voltando aqui. Eu jurava que eu tinha tirado a hidratação. Mas eu não tirei. Lá o homem só cortou, né, cortou seco, pra depois só molhar com aquele negócio. Que molha cabelo. Esqueci agora. E pronto, ele não lavou lá. Ele só coisou com o negócio lá e eu esqueci o homem. Aí, quando cheguei em casa, toda ansiosa pra pintar meu cabelo logo. Aí eu fui pintar e esqueci de tirar a hidratação do cabelo. Acho que foi porque a gente não pegou direito a tinta no meu cabelo. Mas, assim, depois eu pinto pra ver como vai ficar. Mas eu amo meu preto. Eu amo meu pretinho. E muita gente... Vai, Carol, pinta de morena iluminada, sei o quê. Mas eu tenho medo de estragar meu cabelo. Tenho muito medo de estragar os cachos. Então, gente, esse foi o modelo do meu cabelo. Tô me acostumando, estou ainda, mas... Eu amei a definição desses cachos. Que perfeição. E assim, né? Estou apaixonada. Muita gente fala assim, que não gostou, mas que tem que gostar sou eu, né? E muita gente também diz que amou meu cabelo. Diz que eu combinei bastante com esse corte desse cabelo. E assim, né? Cabelo cresce. Então, meus amores, agora eu vou estar acertando minha unha. Bom, gente, agora eu vou gravar pra vocês acertando minha unha, viu? Então, bora lá, bora. Que eu tô ansiosa, ansiosa pra acertar essa unha. Que tá um nojo. E tá todo um negócio de amarelinho, ele. Depois já existe essa sobrancelha. Que tá parecendo uma mata aqui. Então, bora lá. Música 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 Bom, meus amores, eu estou aqui e vim mostrar, né? A minha sobrancelha. Acabei de chegar em casa e olha que sobrancelha maravilhosa. Estava precisando. Está parecendo que tá correndo a gente. Mas não está correndo. Isso aqui é lápis de sobrancelha. Olha. Agora sim, viu? Sobrancelha feita. Maravilhosa. Daqui a pouco eu vou estar fazendo as unhas. Fui fazer logo primeiro a sobrancelha pra poder fazer a unha. E, né? Estou apaixonada nessa sobrancelha. A minha amiga Alana arrasa, viu gente? E é isso, né? Gravei um pouquinho pra vocês. E ficou ótimo. Então, aí quando chegar a hora de fazer as unhas, eu gravo pra vocês também, viu? Então, até daqui a pouco. Tchau. 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 unhas. Eu fiz unha em fibra, minha primeira vez. Eu fiz em gel, né? Na primeira vez. E agora essa é em fibra. Gente, ficou muito lindo. Ficou delicada. Uma coisa linda. E assim, eu tenho pesquisado, né? No Instagram, unhas. E assim, não foi essa não. Foi outra. Mas ela teve um pequeno erro. Assim, ela pensou que na fotinha... Essas cores, né? Esse gel. Aqui branca, aqui rosa. Mas não era. Era tudo rosa. O gel. Aí ela falou, Carol, bora fazer outro jeito. E que na próxima eu faço essa que tu pediu. Fui ok. Beleza. Gente, eu amei. Amei. Ela é perfeita, gente. Ela faz as coisas direitinho. Ela só deixa a pessoa sair de lá. Do ponto dela, né? E fazer as unhas quando deixa a unha impecável. Impecável. Vocês sabem o que é impecável? Eu cheguei lá, era duas e pouco. Eu saí de que hora? Oito horas, sete horas. Foi. Mas pelo menos saí com a unha linda, maravilhosa. Estou apaixonada. Estou feia aqui, né? Mas a unha e a sobrancelha está feita. A sobrancelha está igual, né? Mais cedo porque eu já tomei bom, já tirei o lápis. Mas sobrancelha feita, unha feita. Não quero guerra com ninguém, viu, meus amores? Então, meus amores, vou acabar o vídeo por aqui porque o vídeo já está muito grande, muito grande mesmo, muito longo. E amanhã eu venho trazer um outro vídeo pra vocês. Então, meus amores, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra pegar a notificação, viu, meus amores? Que eu amo muito, 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 muito vocês e muito obrigado pra não desistir de mim, viu, meus amores? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!